Uh, esse bicho é gigante! Bear Moth. Ele tem até um negócio nas costas. Eu não sei se eu tô atacando ele direito. Ok, esse daqui deve ser um pouco difícil de conseguir matá-lo sem ser assim. Ai, meu Deus, ele tá jogando mini ogiva. Eu acho. Bom, descoberto, conseguimos acabar com ele. Esse daqui é lendário. Agora estamos descendo, agora a coisa ficou feia. Ok, o lendário foi-se. E esse aqui também. Aquele ali também. Você tá vindo, você tá vindo. Uh, bobinha. Meu Deus do céu. Uh, temos mais aqui, ó. Para. Isso aí. Isso aqui foi rápido. Oi, oi, gente. Pra quem ainda me conhece, eu sou Isabelle Piso. E no vídeo de hoje, episódio 43 de Fallout 4, aqui no canal. Já quero começar pela leitura dos comentários do vídeo retrasado, o episódio 41. O RBN que tornou-se um membro aqui do canal já começou dizendo, oi, oi, Isa. Oi, oi, RBN. E ele também disse, se tem Dog Smith, tem like. Fofo demais. Dog Smith apareceu no vídeo 41. Queria que ele aparecesse mais. Bruno Meiji diz, estive aqui 30 de 4 de 2023. Eu sempre acho legal quando vocês deixam a data específica falando que tiveram aqui, ou que foram primeiro e etc. Porque eu imagino que mais pra frente vai ser legal ver isso. E o Eduardo Miranda disse aqui uma super dica. Cumprindo a quest especial de um parceiro, lhe rende algumas boas surpresas. Sempre conversa com algum companion que deseja bater papo. Achei as histórias deles bem interessantes. É possível romancear um companion. Se isso ocorrer, pomelão pode ganhar perco e temporário após fazer oba-oba no maior estilo The Sims. Com quem será, com quem será que pomelão vai se casar? Esse pomelão tem coração de ouro, após que não se casará com ninguém. Vamos ver, vamos ver como que a história vai vir aqui. Com quem será que pomelão vai se casar? E galera, caso você não tenha visto, você pode também tornar-se um membro aqui do canal. Estamos com o canal lá no Discord exclusivo para membros e gameplay exclusiva de fobia. E vamos ao vídeo de hoje. No vídeo passado, nós subimos pela primeira vez aqui a bordo do Pride WAN. E estamos no meio da quest Não Tenha Misericórdia. Conseguimos a nossa bela Power Armor. Aqui, ó, que gracinha. Tem até o logo da Irmandade do Aço. É uma T-60. E agora estamos com o Dance como companion. Agora temos que subir a bordo do Verti Bird. Espero que eu consiga sair da próxima vez. Ok, estamos prontos. Estamos perto aqui do aeroporto de Boston. E estamos indo, pelo que eu me lembro, ver contra, na verdade, alguns super mutantes. Ó, eu posso usar isso aqui? Mireluke! Tadinho. Muito bem, conseguimos agora Capture o Forte Strong. Capture o Arsenal também e mate Berrimond. Ah, é tudo por aqui? Eu achei que eu ia descer. Ok, já demos conta de um. Uh, esse bicho é gigante! Berrimond. Ele tem até um negócio nas costas. Eu não sei se eu estou atacando ele direito. Ok, esse daqui deve ser um pouco difícil de conseguir matar sem ser assim. Ai, meu Deus, ele está jogando mini ogiva. Eu acho. Bom, descoberto. Conseguimos acabar com ele. Ok, o principal batido. Muito bem, subimos para o nível 35. Estamos voltando? Oh, Mireluke. Calma, Mireluke! Cadê os outros? Ah, vocês estão aqui? Uh, esse daqui é lendário. Agora estamos descendo. Agora a coisa ficou feia. Ok, o lendário foi-se. E esse aqui também. Aquele ali também. Você está vindo, você está vindo. Uh, bobinha. Meu Deus do céu. Ô, ô, Denis, você não vai fazer nada não? Cadê? Cadê o cara? Ah, ele está invisível. Tem alguém invisível. Tem alguém invisível. Aqui, esse aqui. Está quase. Eu acho que falta só mais um pouco, mas ele está escondidinho. Aí, esse aqui. Ok, cadê? Tem mais? Ah, eu não consigo usar o Vatis aqui. Aí, você não morreu? Agora sim. Uh, temos mais aqui, ó. Para. Isso aí. Cadê? Tem mais algum? Não estou te vendo. Cadê você? Eu tenho como descer daqui também. É sempre uma boa opção, eu acho. Se eu não estiver enxergando ele. Cadê você? O VertiBird está indo embora. Eu queria que você ficasse aqui, moço. Ah, aqui, ó. Estou vendo o Super Mutante. Vamos trocar de arma, né? Eu, nessa Power Armor com o entregador, vou usar pelo menos a minha escopeta. Vamos chegar um pouquinho mais perto. Uh, já foi. Ah, agora que eu ia fazer um estrago aqui. Ui, Mireluke. Ah, é aquele Mireluke que eu estava atacando. Eu acho que é, hein? Será que eu consigo atacar ele daqui? Ih, consigo. Tchau, Mireluke. Isso aqui foi rápido. Ih, estamos nadando em radiação. Eu acho que não é boa ideia pensar em nadar com essa Power Armor, não. Temos muitas coisas para coletar agora. Vamos lá. Cartucho de 38, coquetel molotov, carne pra mim. Mais tampinha de garrafa, cartucho de 38 e carne. Cadê o lendário? Aqui, cartucho de 38. Muitos cartuchos de 38. Ai, que susto, Dance. Mais cartucho de 38. Vou começar vindo pela esquerda. Já tem o Mireluke aqui. Aquele nosso amiguinho, cartucho de 38. Parece que temos bastante radiação aqui por perto. Mais cartucho de 38, coquetel molotov. Aqui temos o que parece ser um cemitério. E do lado de cá, temos aquele gigante que é o Behemoth. Ele tem um carrinho preso nas costas com pedras. Temos aqui o capacete metálico, reator de fusão, cartucho de plasma, cartucho de 45. Carne de Death Clown. Esse fuzil, deixa eu dar uma olhada. Couro do Destroçador, eu vou pegar a máquina de escrever também. Uma mão de Death Clown. Uma vara de pescar, não quero não. Esse fuzil também não. Só que isso aqui parece interessante. É um fuzil de plasma tático flamejante e automático. Achei muito bom. Do lado de cá, temos Nuka Cherry, agulhinha, uma vara de pescar e aqui pilha de tampas. Temos aqui uma engrenagem. E aqui barra de torque. Engraçado que eu lembro de ter visto um super mutante lendário, porém não estou achando ele por aqui. Aqui em cima temos alguns canhões, mas parece que eu não consigo usar. Do lado de cá também temos mais. E aqui escondidinho, cartucho de 45. E agora vamos entrar no Forte Strong Armory. Muito bem. Estou ouvindo alguém? Não, ainda não. Estamos ocultos. Aqui temos que capturar o arsenal. Temos humanos aqui que não estão mais entre nós. O ursinho de pelúcia. E aqui, cartucho de colopeta, carne. E o Dennis não entendeu porque eu peguei aquele ursinho. Nem eu entendi. Bom, vamos destrancar essa porta. Vamos ver se o Dennis gosta disso. E aí, gostou? Não gostou? Tem ali um super mutante, mas ele não me viu. Ah, pomelão. Ah, pomelão. Ó, tem outro aqui. Pá. Pá. Isso aí. Ah, você não morreu? Você não morreu. Ou era outro. Ok, temos outro. Ah, você está aqui, meu querido. Ó. Vamos acertar aqui o seu braço e o torso. Muito bem. Mais alguém? Uh, temos. Oi. Temos dois, na verdade. Ó, será que eu não ia pegar o amiguinho? Toma. Isso aí. Ai, não morreu. Ah, aqui ó, mais uma. Isso aí. Mais alguém? Você subiu de nível. Ah, eu tinha esquecido. Vamos para mais um ponto de vantagem. Galera, eu vou pegar de acordo com a recomendação de vocês, o louco por armas 2. Vamos conseguir alguns mods melhores. E agora vamos coletar aqui o cenário. Cartucho de 38 pra mim. Mais cartucho de 38. Cartucho de 38, coquetel molotov. Volta, volta. Com esse tampo de garrafas e cartucho de 38, tem aqui algo interessante. Hum, é um fuzil com compensação, recuo e calibragem potente. E com estes dois, temos tampinha de garrafa, cartucho de 38 e tampinhas e cartucho de 38. Aqui cartucho de 45, aqui cartucho de 10. Mantex. Liga a luz. Uuuuh, luva de beisebol. Aqui temos dois steam packs. E um corpo. Uma máscara de gás com óculos de proteção. Não quero não. Aqui temos um livro queimado, mas não vou... Ué, ué, dance. Que violência é essa? Aqui tem a gente. Não consigo subir aqui. De cá temos uma caveira do lado de uma garrafa vazia de noca-cola. E aqui um botijão, muito obrigada. Alumínio é difícil de encontrar. Temos um elevador, não vou abrir ele por enquanto. E aqui uma bola de beisebol. Duas, na verdade. Chegamos do outro lado. Mais uma garrafa vazia. E o que temos por aqui? Um telefone. Algemas eu não quero. Apesar que deve dar bastante metal. Aqui tem o lodisco do soldado Murnahan. Vamos já ouvir. Vamos ver? Lançador nuclear portátil. A Fatman. Esse daí é o Capitão Dunleavy. Realmente, a Fatman é perigosíssima. Ó, temos uma máquina de escrever aqui. Câmera também muito bem-vinda. Telefone. Ah, as algemas. Bala de goma e cigarros. Do lado do carro, que parece ser a cozinha, temos uma garrafa de leite vazia. Temos gordura, carne enlatada, óleo de cozinha. Deve ser interessante. E aqui temos um devoratrônico. Comida mofada pra mim. Mais garrafas vazias. Bulha de café também é bem-vindo. Parece que vimos tudo por aqui. Eu consigo subir? Consigo. Lembrando que tem o elevador lá embaixo. Temos aqui garrafa, temos um ventilador. E aqui cartucho de 38 e uma lata de alumínio. Não dá pra abrir essa portinha. Então só nos resta agora o elevador. Vamos, Dance. Vamos subir. Ele vai automaticamente. Aqui, o bonitão. Vamos ver, temos alguém aqui por perto? Não, estamos ocultos. Então vamos lá. Crânio sem osso. Bom, o Dance não tá gostando de eu sair coletando o cenário. Ih, agora eu estou pesada. Eu sei que você não gostou, amigo, mas você vai me ajudar a carregar. Temos um documento técnico aqui. O que pode ser útil pra aquela outra missão do doutor. Esse colete os documentos técnicos para o intendente Kim Lan. Uh, mais um devoratrônico. Mais comida mofada pra mim. Yeeey! Bom, por enquanto não vejo mais ninguém. Tem uma lata aqui pra mim. Mais uma lata. Agora estou ouvindo supermutantes. Aqui tem pincel e esfregão. E aqui, chimpec, rádio X e bolsa de sangue. Telefone pra mim. E o supermutante continua dizendo o quanto eu posso ser saboroso. Mais documento de técnico. Who's there? Oh, why? É você, Dance. Por que você deu a volta? Do lado de cá temos o banheiro. Tem água suja na privada. Parece muito bom pegar. E aqui, água purificada na privada. Ah, parece que isso aqui é um purificador. Caramba. Uh, lata de óleo. Documento técnico aqui também. E mais metas? Licença. Ó, estou vendo um cão mutante ali longe. Vamos experimentar essa arma nova. Eu não gosto é dessa mira. Mas ok. Até que tirou uma quantidade legal. Toma. Toma. Ok. Não é tão, tão útil. Mas não sei se eu usei da maneira correta também, né? Ih. Meu Deus. Cadê o bicho? Ui, não está mais entre nós. Ih. Cuidado aí, Dance. Cuidado aí, Dance. Deixa eu passar, Dance. Ó, já estou vendo um aqui. Ele está usando a Fat Man? Acho que ele está usando a Fat Man, né? Hum, a coisa não está muito legal aqui com essa arma, não. Vou pegar agora o fuzil de assalto. E aqui tem carne de mutante. Vamos, Dance. Acho que é uma boa ideia eu curar primeiro. Bora chegar um pouquinho mais pertinho desse moço. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos ver ali, ó. Pá. Bom, Melon não tem medo do perigo. Ele chega bem pertinho, seus inimigos. Toma, toma, toma. Isso aí. Ó, os outros estão ali dentro. Não tem mais ninguém por aqui. Então vamos... Ai, meu Deus do céu. Ok. Esse aqui está bem perto também. Vamos atingi-lo de pertinho. Ai, que gostoso. Isso aí. Agora você para de jogar bombinha em mim. Para. Isso aí. Ó, a marcação estava nele. Não está mais. Tem mais alguém? Acho que não. Easy. Vamos ver aqui. Cartucho de 38 para mim. Uma sacola de munição militar. E aqui, tampinhas de garrafa, carne de Death Clown. E uma lança-mísseis com a baioneta. Aqui temos mais tampinha de garrafa, cartucho de 38. Mais tampinhas e cartucho de 38. E carne de ratopeira. Ó, temos um inimigo ali também. E aqui um melão para pão melão. Costela e pélvis. Não quero não. Agradeço. Aqui tem cola mágica, um isqueiro, um fusível e um martelo. E aqui, ossos. Também não quero. E aqui, tábua de cortar também não. Do lado de cá, vamos ver. O ventilador e radicis. E aqui, serra de ossos. Também não quero. Jet pra mim. E aqui, cartucho de 38. E aqui, cola mágica, uma tesoura. Olha, parece que o nosso cão mutante radiante é o nosso último inimigo. Era ele que estava marcado. Vem cá, amigo. Vem, vem, vem. Serra radiante, né? Uh, ele sofreu mutação. Mas não vai durar muito tempo. Vamos lá, Nubat. Ih, não tá mais entre nós. O Dense acabou com ele. Muito bem, agora fale com o paladino Dense. Mas antes, vamos pegar aqui o rolo de massa com sorte. Acertos críticos causam o dobro de dano e a barra de crítico enche 15% mais rápido. Pena que é um rolo. Sangue radioativo e carne de cão mutante. Vamos continuar explorando antes de falar com o Dense. Temos aqui um terminal de teste da equipe Bravo. Vamos ver o primeiro. As coisas estão ficando difíceis por aqui. Brock decidiu dividir nossos homens em duas equipes. Eu puxei um dos palitos pequenos, então acabei no time do lançador M42 Fat Man. Enquanto a maior parte dos meus amigos estão sorridentes lá em cima com os trajes T-51B. Não posso nem começar a descrever que ideia ridícula o M42 é. Um lançador de mini bombas nucleares portátil que um homem em campo deve disparar a curto alcance. Estive olhando os planos e não tenho ideia de como faremos essa coisa e lançar a bomba longe o bastante para não matar o soldado azarado que tiver que disparar esses tiros. E agora vamos ver o último. O Batman foi feito, documento técnico para mim aqui. O microscópio também é bem útil, mentats também e esse prato quente também. Becker acho que também deve ser útil. Temos o clarim de bosta, mas não é uma revistinha e aqui mais uma máquina de escrever. Relógio também é bom. Olhando aqui agora, temos cola mágica, chave inglesa de ajustes, mais mentats, documento técnico e cigarros. Nada mais aqui para mim. Aqui temos um becker vazio e aqui temos duas mini ogivas. Uh, interessante isso aqui. Parece que elas estão desmontadas, mas eu não consigo pegar. Temos aqui mais quatro mini ogivas, ventilador de mesa e steam packer out of the way. E aqui temos, na verdade, um pacote com várias delas. Dano, volta por aqui. Eu consigo acesso pelo lado de baixo. Infelizmente, parece que eu não consigo pegar nenhuma delas. Vem cá, paladino DS. Quero falar contigo. Amigo, vira para mim. Vou perguntar, por que tanto ódio? Eu acho que não vai dar certo. Ela deu certo? Ah, eles são responsáveis, os supermutantes, pela morte de um amigo dele? Eu não quero te entediar com o meu discurso. Eu só quero que entendam como é importante destruir todos que não somos nós. Consegui obter as ogivas e então o nosso trabalho está feito aqui. Ó o trabalho, vamos lá. Fale agora com o ancião Maxon. Ih, ele sumiu. Quer ver que ele vai aparecer? Quer ver que ele vai aparecer? Você vai aparecer? Cadê você? Não tá aqui. Vamos sair para a Comum Health. Ó, o DS tá indo na frente sem mim, que mal educado. Ele tá falando que vai cuidar da bagunça e das ogivas, mas sou eu quem está carregando? Como é que eu vou voltar? Acho que eu tenho que me teletransportar. É, eu acho que é o único jeito. Cheguei. Capitão, eu cheguei. Meu trabalho foi exemplar, muito obrigada. É tudo pela irmandade. Nossa missão acabou de começar. Vamos precisar de todas as armas que pudermos. Ele me deu uma granada sinalizadora do VertiBird. Ok, eu tenho que jogar um mês no chão e ele vai ativar o VertiBird. Ah, ele vai me levar para onde eu precisar, muito obrigada. Vou perguntar, mas granadas, onde eu consigo mais dessas? Então a gente tem que falar com a Intenente Tigan, eu acho que é esse o nome que estava falando, para poder conseguir mais dessas. Vou dizer que agradeço. Obrigado, Elder. Eu vou fazer bom uso de tudo. Eu esperava que você fosse. Agora, eu tenho certeza que o ForteBird não tem a misericórdia. Ele conseguiu acesso à história de que eu já entrei no Instituto. Vamos ver se ele sabe que o father, na verdade, é o meu filho. Ele tem, na verdade, duas missões agora para mim. Ele quer que eu traga o holodisco que eu consegui lá no Instituto. E começou fora da rede. Ok, tem uma tal de doutora Madison Lee, que é uma cientista aqui da engenharia nuclear. Vou falar interessante. Essa doutora se asilou na comunidade depois de algumas diferenças que teve aqui com a Irmandade. Porém, ele quer que eu faça contato com ela para não ir para o Instituto. Que tipo de diferenças aconteceram? Ela se opôs à presença militar mesmo. Minha missão, então, é simples. Temos que descobrir o paradeiro dessa doutora lá no Instituto. Na verdade, ela já foi para o Instituto, então. Tem um projeto especial que eles querem que ela trabalhe. Considere feito. Muito bem. Começou por dentro, então temos duas novas missões. Porém, antes disso, eu quero dar uma olhada. Eu vou tirar aqui e vou colocar miscelânea, porque aí eu vou poder escolher um desses pequenos. Aqui tem o Abra o Espaço de Armazenamento Pessoal, que é daqui, que eu não achei. Então, a setinha agora vai me ajudar. Eu achei que era aqui, mas parece que não é. Gato. Ah, esse nosso espaço é só essa caixinha? Ok, temos aqui o reator e célula de fusão. Cinco células de fusão. Eu achei que era um quarto só para mim. E aqui também podemos já levar alguns documentos para o doutor. Gato. Olá, Kynla. Tenho alguns documentos para você. Ah, good. Bom, ele me deu 125 tampinhas. Muito obrigada. Ô moço, você estava sentado no ar. Quero aproveitar que eu tenho bastante coisa aqui e quero dar uma olhada no que eu posso fazer com essa armadura. Vamos começar pelo torso. Bom, estamos com o modelo B. Porém, eu tenho poucas coisas aqui para fazer. Eu posso colocar uma pintura verde. Mas eu vou deixar aqui do cavaleiro da IDA. Para todos eu vou precisar de ciência. Então, realmente, eu não vou ter que usar muito aqui, não. Então, deixa quieto. Porém, temos uma bancada de armaduras. Eu acho que deve ter de armas. Aqui. Vamos começar dando uma olhada aqui na nossa escopeta de combate. Temos já aqui essa caixa avançada que precisaria do louco por armas 3. Então, eu vou deixar ela mesmo. Essa aqui também. Esse aqui também. E eu vou trocar aqui a parte do bocal. Vou tirar a baioneta e vou colocar um compensador. Que aí, ó, recuo por tiro e controle de recuo melhorados. O alcance vai ser reduzido. Acho que vai ser melhor. Posso pintar ela também. Vamos dar uma olhada naquele que eu peguei. A caixa dele é interessante. É, infelizmente, eu não tenho muitas coisas ainda que eu consigo fazer aqui, não. Vou trocar a parte também do bocal por esse compensador. Também vai diminuir um pouco o alcance, mas acho que vale a pena. Vamos entrar novamente na armadura. Bom, e pelo que eu entendi, ó, armazenamento de pôl melão. Esse daqui é pra mim. Então, eu vou deixar algumas coisas aqui. Ok, esse moço. Como você ficou sabendo? Como você sabia? Ok, parece que eu tinha que falar com ele. Então, eu fui falar com ele. Ele tá meio bravo. Mas, o que eu não percebi? Eu não percebi que isso ia te fazer tão angustia. Não. Eu não fiz nada. Eu não estou entendendo o que faremos. Acho que é porque eu já fiz aquela parte que eu tive que entrar no instituto. Mas, acho que ele já sabia disso. É um pouquinho estranho isso. Não sei se eu não entendi direito ou se realmente bugou. Não, me decepcione novamente, ok? Não entendi o que eu fiz, mas tudo bem. Ok, completou por dentro. Eu nem fiz o negócio e já tá completo. Mas, ainda temos que pegar o fora da rede. Que é recuperar o holodisco de varredura. Acho que aqui ele sabia o que eu precisava. Quer dizer, que eu já tinha feito, né? Aquele contato. Para esse fora da rede, teremos que voltar a Sanctuary. As vaquinhas. Eu vou fazer o seguinte. Nossa, temos três armaduras aqui, hein? Eu vou deixar essa armadura minha aqui. E vamos andando. Acho que aqui eu não vou precisar de tanta luta. Olá, Sturgis. Ô, amigo, eu tô falando com você. Lembra daquele holodisco, meu querido? Eu preciso dele de volta. Por quê? Eu estou na Irmandade do Aço. Vamos ver o que ele acha disso. Ué, por que o pomelão tá girando? Ué. Cadê o Sturgis? Homem? Homem? Você sumiu. Você tá indo embora, gente. Tava no meio de uma conversa. Ele tá indo embora de novo. Para de me ignorar. Ele não para de ir embora. Para, para. Para de fugir de mim. Eu vou tentar mudar aqui a minha conversa. O motivo não importa. Ele vai embora do mesmo jeito. Fica parado, por favor. Vamos até em algum lugar que ele não queira ir embora. Tipo aqui. Parece que ele tá entertido. Bom, parece que ele não tá querendo ir embora agora. Finalmente. Não. Pelo menos ele me deu o disco. Tchau. Devolou o disco agora. Meu Deus do céu. Temos que dar para a Intendente Ingram. Vou voltar aqui para a minha Power Armor. E agora vamos voltar para o aeroporto de Boston. Ajude a defender Refúgio 88. Quê? Vou dar uma passada lá rapidinho. Atirador soldado. São vocês que estão tentando invadir? Toma. Você tá perto. Isso aí. Nossa, você não morreu. Agora sim, meu amor. Vamos aqui. O bracinho. Agora mais um. Mais um. Você aqui. Cabeça. Nossa. Quem que leva um tiro na cabeça de escopeta de perto e não morre? Mais uma. Vamos lá. Atirador. Realmente ele levou dois tiros na cabeça e não morreu. Para. Agora sim. Você para. Para. Isso aí. Mais ninguém. Vou aproveitar para poder pegar aqui as coisas, não é? Muito bem. Defendido. Agora vamos voltar a nossa missão com a Irmandade do Aço. Olá, Intendente Ingram. Proctor. I came across a holotape with a full scan of the Institute network. Tá aqui a varredura completa do Instituto. Se surpreende com o meu retorno? Que coisa. Então, pelo que eu tô entendendo, se eu não tivesse feito aquela missão onde eu tivesse construído aquele portal para ir para o Instituto, eu teria que fazer ele realmente aqui. Ou isso daqui já é realmente a campanha principal de novo e eu não percebi. Se você souber, deixa aqui para mim nos comentários. Ela tem uma nova tarefa para mim. Bom, eu entreguei para ela o disco da varredura e completamos o fora da rede. E parece que eu subi de nível. Subimos para o nível 36 e agora começou o Liberty Reprimido. Reprimido. Porém, vamos continuar ele no próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho